Pai, eu preciso tanto de um abraço seu, Deus amigo meu Escolha o caminho, sei que não são os seus Mas não me deixa só, segure a minha mão Eu sei que tudo que eu preciso é estar No projeto que tu tens pra mim Bem, Espírito de Deus me leva No caminho certo eu vou seguir Eu tenho Pai, eu preciso tanto de um abraço seu Pai, eu tenho medo do escuro Mas não me deixa só, segure a minha mão Eu sei que tudo que eu preciso é estar No projeto que tu tens pra mim Bem, Espírito de Deus me leva No caminho certo eu vou seguir Eu tenho medo do escuro 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 Cuida 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 de mim Pai Cuida Cuida de mim Pai Cuida 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 E aí